Essa é mais um Ando LS, é pra tocar no paredão E a novinha me chamou pra assistir uma Netflix Falei já é novinha, marca a hora e me diz Meia noite ela me liga, diz que tá preparada Meio do filme a Netflix, perguntou se confiada E a novinha me chamou pra assistir uma Netflix Falei já é novinha, marca a hora e me diz Meia noite ela me liga, diz que tá preparada Meio do filme a Netflix, perguntou se confiada Tem alguém aí? E eu bloco, bloco com vontade na pepeca da malvada Bloco, bloco com vontade na pepeca da malvada E a novinha molhadinha na sequência da volta Eu bloco, bloco com vontade na pepeca da malvada Eu bloco, bloco com vontade na pepeca da malvada E a novinha molhadinha na sequência da volta E a novinha molhadinha na sequência da volta Eu também trago amigo Júnior Pinto Saraiva Tamo junto meu filho E o nome de? Arnô do Paredão É pra tocar no paredão Uma novinha me chamou pra assistir uma Netflix Falei já é novinha, marca a hora e me diz Meia noite ela me liga, diz que já tá preparada A meia do filme a Netflix perguntou A novinha me chamou pra assistir uma Netflix Falei já é novinha, marca a hora e me diz Meia noite ela me liga, diz que já tá preparada A meia do filme a Netflix perguntou se confiada Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu bloco, bloco com vontade na pepeca da malvada Eu bloco, bloco com vontade na pepeca da malvada E a novinha molhadinha na sequência da volta Eu bloco, bloco com vontade na pepeca da malvada E a novinha molhadinha na sequência da volta E a novinha moradinha na sentença da botada O nome dele é Tico Frediro O estouro das construções É pra tocar no paredão Já não fez antes, menino? Foi de verdade Caio Mix Studios